Oi galera, é MC Zoinho, tamo de volta, miliando nas pistas, pra quem desacreditou, nós tá de volta, mas segurando, só valendo a putaria pra vocês verem que nós tá pesado, ó, pode vir mulher, hoje eu tô solteiro, não quero compromisso, eu não quero casar, isso é foda, me dá problema, porque ela quer só me rastrear, fica me ligando, me perguntando aonde eu estou, o que estou fazendo, aonde eu estou, o que estou fazendo, sabe o que eu estou solteiro, eu fiz minha casa de puteiro, pode vir mulher, hoje eu tô solteiro, fiz minha casa de puteiro, pode vir mulher, hoje eu tô solteiro, eu fiz minha casa de puteiro, pode vir mulher, hoje eu tô solteiro, eu fiz minha casa de puteiro, tá ligado, tem mais lançamento, vai segurando, que essa aqui, quando o Clebil nos cria, nós tá de volta, 2015, é nós patrão, é nós KZL, é nós P1, é nós Nego Elby, é nós Patriconha Digital, é nós família, tá ligado, vai segurando, ó, ela quer curtir logo uma praga, quer curtir com aquele céu azul, que anda somente de veloce, e conheceu o perfume T1, 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 ela diz que não bebe whisky, que achando só pra matar a sede, ela diz que é o maras mais mais, quando entra, empata o parede, então, conhece quem tá preparado, pega o rede lá da geladeira, vem comigo, vem, curte a noite, é só pras mulheres que estão solteiras, só que nós pega e também não se apega, porque a noite é uma surpresa, hoje eu encontrei com meu parceiro, e voltamos com duas princesas, mas se ela conquistou o coração, joga logo as cartas na mesa, pra meter tua fidelidade, vai virar minha fiel com certeza, ela quer curtir logo uma praia, quer forgar com aquele céu azul, que anda somente de veloce, e conheceu o perfume T1, ela diz que não bebe whisky, que achando só pra matar a sede, ela diz que é o maras mais mais, quando entra, empata o parede, então, conhece quem tá preparado, pega o rede lá da geladeira, vem comigo, vem, curte a noite, só pras mulheres que estão solteiras, só que nós pega e também não se apega, porque a noite é uma surpresa, hoje eu encontrei com meu parceiro, e voltamos com duas princesas, mas se ela conquistou o coração, joga logo as cartas na mesa, pra meter tua fidelidade, vai virar minha fiel com certeza, ela quer, vai segurando que tem mais, essa aqui ó, tá uma das novas, vai segurando meninas solteiras, tá ligado? Eita pepeca nervosa, chupa e se lambuza, e senta na piroca, na piroca então, chupa e se lambuza, e senta na piroca então, chupa e se lambuza, e senta na piroca uma com a gravação, vai ser regravada com um clipe, pesado, que zero em produções, é arte, é nóis, família ó, pesado de ouro, e muita prata, a novinha cai sensação, fechou a era vip com várias garrafas, ela quer o bisque do bom, trajado bonito, o elegante, hoje a noite eu vou pro rasante, tem várias novinhas, só top de linha, vou colar no baile funk, hoje a noite é só curtição, tá solteira desce até o chão, sabe que nós vivemos na putaria, 2015 é muita orgia, com torro no bolso, tô na balada, não tem uma hora nem pra voltar, hoje a noite é só putaria, é orgia com várias novinhas, hoje a noite é só putaria, é orgia com várias novinhas, então, hoje a noite é só curtição, é só curtição, o pesado de ouro, e muita prata, a novinha cai tentação, fechou a era vip com várias garrafas, ela quer o bisque do bom, trajado bonito, o elegante, hoje a noite eu vou pro rasante, tem várias novinhas, só top de linha, vou colar no baile funk, hoje a noite é só curtição, tá solteira desce até o chão, sabe que nós vivemos na putaria, 2015 é muita orgia, com torro no bolso, tô na balada, não tem uma hora nem pra voltar, hoje a noite é só putaria, é orgia com várias novinhas, hoje a noite é só putaria, é orgia com várias novinhas, então, hoje a noite é só putaria, é só putaria, pra acabar uma romântica, mas tá pesado, mas tá falado não, pra quem fica atirando aí, vacilão, vai segurando e já tá de volta. Amor, eu preciso desabafar pra você, você, tu me faz feliz, eu me apaixono mais por você, por você, minha razão de viver, então, menina, eu amo você. Vai, 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 então, cada dia que passa, meu amor aumenta e não para, sentado no banquinho, pensando, dando uma noite linda na praia, olhando pro céu, e vendo todas as estrelas brilhando, e a lua que lá de cima ilumina o espaço da onde eu estiver, bate o coração quando eu penso em você, a tristeza nas horas difíceis, eu tô com você pra valer, você pode ter certeza, eu não troco você jamais por nada, mas briga, lágrima não cai, no fundo do coração é só risada, eu nunca pensei em poder amar de novo assim, já sofri um dia, eu errei com você, eu quero é ser feliz, amor, eu preciso desabafar pra você, tu me faz feliz, eu me apaixono mais por você, por você, minha razão de viver, de viver, eu amo você, menina, eu amo você. É nóis, 2015 MC Zoinho de volta, quem conhece, tamo junto, fortalece aí nós aí, curte e compartilha, tamo junto. Compartilha aí no Facebook, curte aí MC Zoinho Oficial, o Quebrada Zona Leste, quiser gravar música com nós, Patricon Estúdio Digital, dá um salve, nego!